Eu quero dizer à minha comunidade que essa preocupação não é de agora, nós vemos com essa preocupação já há longos dos tempos. Inclusive tem uma indicação minha ao deputado Nini, eu vou deixar a cópia para você mostrar ela na hora do seu programa na televisão. Então a gente corre atrás, o que cabe ao vereador é feito, entendeu? Muitas vezes esbarra em recursos, em dinheiro, mas eu acredito que dessa vez não vai esbarrar nem em recursos nem em dinheiro, porque a nossa prefeitura tem dinheiro para fazer a saída e eu tenho certeza que a administração vai fazer. Nós estamos ajudando a administração para um Alto Garça melhor e enquanto for vereador, vou sempre estar ajudando a minha sociedade e a minha querida Alto Garça. E claro, é importante também a gente sempre deixar claro que essa questão de água é fundamental também que o município tenha um olhar um pouco cauteloso, afinal a água é essencial para a nossa sobrevivência. Sim, sim, a água é tudo, sem a água nós não vivemos, né? E é uma preocupação nossa mesmo a água, não só a água como esse tapa-buraco, a última lama asfáltica que foi feita na nossa cidade, foi através do deputado Nini, foi esse novo vereador que conseguiu com ele e a gente vem trabalhando. É o nosso papel, entendeu? Nós não podemos trabalhar como executor das obras, porque nós não temos orçamento, mas trabalhamos por fora indicando e ajudando e direcionando o nosso prefeito. E presidente da casa, mais uma vez a gente fala dessa importância da população estar presente nos trabalhos do vereador, aqui nas sessões que acontecem todas as segundas, né? Esse presidente quer convidar a nossa população alto-garcense, toda segunda-feira a partir das 19h, faça presença na Câmara Municipal de Alto Garça, que você aqui pode cobrar diretamente o seu vereador ou que não seja o seu vereador, aquele que está aqui para te representar ou que você não votou nele, você tem que cobrar os vereadores, não importa se votou ou não votou, nós estamos aqui para ser cobrado para a gente passar a cobrança para frente. Então, vamos lá.